O que é isso? O que é isso? E é Rita, não veio não? Não, sabe o que é? É que aconteceu um imprevisto, sabe? Mas ela já deve estar chegando. Bom, então eu estou chateado só com uma coisa, sabia? O que? Eu não consegui falar com a Domingos e com o Fernandinho. Mandei e-mail, mas ele ainda não respondeu. Então, eles não estão em Nova York ainda? Exatamente, exatamente. Não vão conseguir assistir meu casamento. Não tem problema, a gente conta tudo para eles depois. Não tem problema, não é? Não tem problema. Mulher é toda igual, tá louco? Vamos embora, Bernardo! Arranca com esse carro, compadre! Que susto, João! O que está acontecendo? Vamos embora, meu irmão! Eles estão atrás de mim, Bernardo! Ô, João, eles quem? Aqueles caras ali atrás, meu irmão! Vamos embora antes que eles cheguem, velho! João, espera aí, velho! Você fumou de novo? Não interessa, meu irmão! Vamos embora, Bernardo! Arranca com esse carro que eles estão me seguindo, meu irmão! É, você está tendo alucinação de novo. Não tem ninguém atrás de você, velho! Tá bom, até te leva agora só se for para a clínica de volta, demorou? Esquece, Bernardo! Esquece, meu irmão! Joela, compadre! Ô, João! João! Polícia! Sai do carro devagar com a mão para cima, playboy! Em nome de Allah, clemente e misericordioso, estamos hoje aqui reunidos. Para celebrar a união amorosa deste jovem casal, Bruno e Samir. E disse o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele, sua imaculada família e seus companheiros. O matrimônio está na minha tradição, como na tradição de outros profetas que me antecederam. Casai-vos, multiplicai-vos e quem contrair o matrimônio terá alcançado dois terços de sua religiosidade. O último terço é a fé irrestrita em Allah. Um dos segredos da harmonia de um casal é o desejo sincero de se unir ao parceiro. Por isso eu pergunto, Bruno e Samira, vocês aceitam casar-se de acordo com os dogmas da religião islâmica? Sim. Sim. Prometem amparar um ao outro nos momentos difíceis? Não ter segredos? E amar um ao outro acima de tudo e para sempre? Sim. Sim. Bem, eu gostaria que todos os presentes se comportassem à altura da cerimônia. Tchau. 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 Obrigado.